Música Confira agora a coluna Golf para Todos. O golf é um dos esportes mais praticados no mundo por pessoas de sucesso e vai voltar a ser esporte olímpico em 2016. Acompanhe. Música Olá, eu sou o profissional Jack Correia e hoje iremos aprofundar o que foi falado na aula anterior. Será um prazer estar com você nessa segunda edição da coluna Golf para Todos. Olá, eu sou o profissional Carlos Eduardo. É um prazer estar com vocês novamente na coluna Golf para Todos. O golf é um jogo marcante, rico em história e tradição. Poucas atividades equivalem ao companheirismo que o golf proporciona. O jogo oferece às pessoas uma maneira de escapar das pressões do cotidiano da vida moderna. Através do golf, uma pessoa pode descobrir, aperfeiçoar, criar e recriar. Nosso esporte, em várias oportunidades, foi comparado com a própria vida. Ele nos dá margem de experiência que nos ajuda a definir e amoldar a nós mesmos. O golf pode ser uma metáfora da nossa vida, um reflexo fiel de quem somos, o que e quem podemos ser. Hoje iremos mostrar os benefícios do golf que é importante para você iniciante. Visto que o jogador de golf permanece aproximadamente 4 horas no campo de golf, disputando uma partida, é importante conhecer os benefícios decorrentes da prática do golf. Veja agora algumas vantagens que o golf pode proporcionar para você. É um exercício aeróbico. Movimenta cerca de 42 músculos na caminhada. Movimenta um fecho de 80 músculos para a execução de um swing. Promove oxigenação no corpo. Melhora o sistema cardiovascular. Previne varíze. Mantenha boa forma física e mental. Possibilita o contato direto com a natureza. Possibilita que você respire ar puro. Pratica vários esportes em um só. Queima no mínimo 900 calorias durante a caminhada e execução do swing, andando de 7 a 10 quilômetros durante o jogo. É incomparável, além do alto valor que representa para a saúde do ser humano. Iremos mostrar hoje a sensibilidade e as posições que pega o swing. O grip é o alicerce do swing por inteiro. Sua lombar deve estar inclinada a 27 graus, com um leve deslocamento da cintura para trás. Certifique se a postura está correta, colocando um taco em sua lombar. Veja a imagem. Com seus ombros projetados para frente, afaste os pés com a mesma distância dos ombros. Cabeça alta, olhar desconfiado para a bola, peso distribuído em ambos os pés. Os braços devem estar pendurados naturalmente, tendo um palmo de distância em relação às pernas. O chamado take-away é o momento em que seu tronco inicia a rotação, levando seus braços e mãos, que devem permanecer relaxados, para que o movimento ocorra de forma natural. Nesse momento, o ponto de equilíbrio será concentrado na lateral interna do seu pé direito. Backswing Com um bom backswing, você estará pronto para deixar acontecer o swing naturalmente. O taco deve estar na linha paralela e deve ser trazido de volta, mantendo o triângulo formado pelos braços e a linha inicialmente formada pelos ombros. Isto ajuda a manter o peso na parte de trás dos pés e assim cria a energia da passagem do taco para fora, em direção ao seu objetivo. A cabeça pode mover-se ligeiramente à sua direita, para assim permitir um giro maior dos ombros e um arco maior, com a potência para iniciar um downswing até o empate. Downswing Sinta a força, não faça a força. O downswing é iniciado por uma transferência natural de peso do pé direito para o pé esquerdo. O giro do tronco acontece em consequência do giro do quadril, onde este faz com que o pé esquerdo gire também na sua lateral interna, no sentido do calcanhar para a ponta dos pés. No momento do impacto, a cabeça deve estar à direita da bola. Isso lhe dá tempo e condições para que a mão direita libere o movimento e proporcione a passagem da face do taco na posição voltada para a bola. Ou seja, cruze suas mãos. Com o movimento dos quadris e ombros, você não precisa fazer esforço para manter o taco na direção do objetivo. Espero que vocês tenham gostado de mais esta edição da coluna Golfo para Todos. Na próxima edição, a gente volta com mais dicas deste esporte maravilhoso que é o Golfo. Gostou? Se você ficou interessado por este esporte fantástico que é o Golfo e quer aprender a jogar, uma boa notícia. Você pode ter aulas com o profissional Carlos Eduardo. As aulas são dadas no Teresópolis Golf Clube, um dos clubes mais tradicionais de Teresópolis e que, ao contrário do que muita gente pensa, não é apenas um clube de elite não, viu? Se você quer ter aulas de golf ou quer informações de como se tornar sócio do Teresópolis Golf Clube, ligue para 2742-1549. E daqui a pouco? Você gosta de churrasco feito na churrasqueira Carvão? Então fique ligado na dica que empresas e gente de sucesso vai dar no próximo bloco. É um instante só. Tchau. 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 Tchau.